Morreu na manhã de hoje um jovem envolvido no acidente entre duas motocicletas na noite de ontem no perímetro urbano da MG 418, nas proximidades da entrada do bairro Matinha, aqui na cidade de Teoflotone. Trata-se de Rafael Nogueira de Freitas, 22 anos de idade, ele era soldado aluno da Polícia Militar e participava do curso de formação de soldados que está em andamento neste ano de 2024, na sede do 19º Batalhão. O tenente Reinaldo, da Polícia Militar Rodoviária, é quem traz mais informações a respeito do fato. Lamentavelmente, nesta manhã de quinta-feira, tivemos a triste notícia que esse jovem que realizava o curso de formação de soldados na 15ª região da Polícia Militar, curso que vem sendo realizado no 19º Batalhão, evoluiu a óbito. No local do sinistro, ele estava inconsciente, as equipes do SAMU e dos bombeiros militares conseguiram restabelecer a consciência. Ele foi encaminhado ao hospital, juntamente com as outras duas vítimas, passaram a noite sob observação, mas nesta manhã evoluiu a óbito. Só para a gente recapitular, o que teria acontecido, o que consta no boletim de ocorrência? No local, uma testemunha afirmou que as motocicletas seguiam em sentidos opostos. A Honda CG Titan teria invadido a contramão de direção e acontecido essa colisão frontal. Essa testemunha até comentou que nessa moto Titan haviam algumas sacolas, que talvez o peso poderia ter causado a perda do controle. Mas em conversa com a esposa do motociclista, ela afirmou que metros atrás ele teria abalroado em alguma coisa, ele se virou para trás para xingar, ela o advertiu para olhar novamente para a frente, mas quando ele olhou, a motocicleta já estava invadindo a pista contrária e aconteceu essa trágica colisão. No hospital, ele alegou que não se recordava do que havia acontecido. A perícia técnica se fez presente, realizou os trabalhos. Nós acreditamos que juntando essas informações de testemunhas da própria esposa e as novas provas que forem produzidas, conseguiremos esclarecer os fatos. Em consulta ao sistema informatizado, detectamos que o motociclista da Honda CG era inabilitado. A esposa dele era habilitada, conseguiu essa motocicleta emprestada, mas repassou para o esposo. Lamentavelmente, tivemos essa grave tragédia. Vale destacar que nós, a Polícia Militar Rodoviária, inclusive com o apoio do próprio 19º Batalhão, nós realizamos várias ações e operações na ida e no retorno do carnaval. Não tivemos fatos graves relacionados às famílias nas viagens. Esse sinistro em questão foi em trânsito local de pessoas residentes aqui em Teoflotone. O movimento estava fraco no momento. A Polícia Militar Rodoviária estava realizando operações no perímetro urbano de Teoflotone, mas, lamentavelmente, aconteceu essa tragédia. Tenente, qual era a situação documental do soldado aluno? O soldado aluno, no sistema informatizado, não constatamos nenhuma irregularidade. As motocicletas também estavam com a documentação em dia. O fato negativo, realmente, foi o condutor da CG Titã, que era inabilitado e o veículo teria sido repassado pela esposa. Nós temos comentado aqui com certa frequência que veículo requer uma série de procedimentos. Durante o processo de habilitação, o aluno passa por vários processos de aprendizagem teórica e prática justamente para que ele tenha condições de conduzir um veículo de forma segura, sem colocar em risco a coletividade. Música Música